Fala cartoleiros no ar com o nosso vídeo de dicas para essa rodada 36 do Cartola, é isso mesmo, em 36 de 38, faltam só 3 para o fim aí da temporada 2018 do Cartola. E no vídeo a gente vai passar o time principal, dicas, posição por posição, vamos montar o time principal, além disso o time de bons e baratos e valorização, tudo junto porque o mercado já volta a fechar na quarta-feira às 5h30 da tarde. Então, se você curte os nossos vídeos, curte as dicas, já deixa o seu like, deixa o joinha aqui que é muito importante para o canal e não deixe de ativar o sininho também, as notificações, porque nesse ritmo de rodada, atrás de rodada, em poucos dias, tem que ficar esperto quando sai vídeo, quando tem live aí. Cada vez que a gente postar alguma coisa nova no canal, se você ativou o sininho, você já vai receber lá a notificação no seu celular. E se você não é inscrito, está conhecendo o canal agora nessa reta final, seja muito bem-vindo e inscreva-se também aqui no canal do Cartoleiros da Gazeta do Povo. Deixo o convite também, lógico, para vocês acompanharem o Cartoleiros nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, o nosso Instagram, CartoleiroGP, e o Twitter, o arroba Cartoleiros, underline GP, muito importante, porque por lá eu passo atualizações, né, volta e meia, preciso fazer alguma mudança no time em relação ao que a gente passa no vídeo, eu aviso por lá. Então, é importante acompanhar também. Pessoal, está aqui do lado aparecendo um aviso importante, como eu disse, né, mercado fecha nessa quarta-feira, já temos jogos no meio de semana. Então, eu vou fazer uma live nessa quarta-feira, meio-dia, aquele horário tradicional que a gente faz as lives no meio da semana, que é justamente para poder tirar as dúvidas de vocês, tratar com mais calma, jogador por jogador, que vocês queiram que eu fale, se é uma boa opção, se não é uma boa opção, aquelas horinhas aí antes do mercado. Então, aproveitem essa live, conto com vocês, quarta-feira, meio-dia, então, aqui no YouTube mesmo, fiquem ligadinhos, né. Então, extrato aqui da última rodada, o nosso time ficou ali perto dos 60 pontos, o Palmeiras nos quebrou geral, né. Quem diria o Palmeiras, em penas, empatou com o Lanterna Paraná, o Felipão também fez muita surpresa aí na escalação, muitos jogadores cotados aí, que estavam entre os mais calados. O Bruno Henrique, que era o mais calado da rodada, começou no banco, Marcos Rocha e Vitor Luiz nem jogaram, né. Mais uma amostra que a gente precisa, urgente, do banco de reservas em 2019, esse recurso precisa ser implementado no jogo para o ano que vem. Mas, como eu sempre gosto de dizer, a prioridade aqui é o desempenho de vocês. E eu recebi várias mensagens no Instagram, lá, aqui também no YouTube, do pessoal que foi bem, né, conseguiu aí passar dos 80 pontos, apesar dessa zicada do Palmeiras, principalmente porque tinha o Everton Cebolinha no time, que foi o principal mito da rodada, né. Quem tinha de capitão, então, garantiu 31 pontos. E essa é a prioridade aqui, ajudar vocês a se darem bem, a pontuar bem, a ganharem a liga que vocês estão disputando, beleza? Vamos, então, se voltar para essa rodada 36, próximos jogos da rodada, já aqui do lado, né. E a rodada começa na quarta-feira, como eu já disse, com Inter e Atlético Mineiro, Santos e Botafogo, Cruzeiro e Vitória, Atlético Paranaense e Corinthians e Flamengo e Grêmio. Virando a página, ainda na quarta-feira, Palmeiras e América Mineiro. E já na quinta-feira, Vasco e São Paulo, Chapecoense e Esporte, Bahia e Fluminense e Ceará e Paraná. Nossas dicas, posição por posição, começando pelo gol, aqui do lado está o Everson, goleiro do Ceará. Everson, recordista de defesas difíceis no Campeonato Brasileiro, são 64 ao todo e tem um confronto contra o Paraná. Ele não deve ser tão exigido assim para defesas, mas tem aquele potencial de bônus e saldo de gols. Afinal, o Ceará precisa da vitória, enfrenta o adversário já rebaixado. Sei, o Paraná aprontou contra o Palmeiras na rodada passada, mas o Ceará é o favorito para essa partida, não tem como negar isso. E não podemos esquecer que o Everson cobra faltas, é um goleiro que cobra faltas, isso é precioso no Cartola. Ele já fez gol no Brasileiro e vai que ele repete, aí vai mitar para valer. Então, Everson, nossa dica principal para goleiro. Outras opções aí para a posição, o Everton, do Palmeiras, Marcelo Lomba, do Internacional, Fábio do Cruzeiro, César do Flamengo e o Vanderlei do Santos. Passando para a zaga, figurinha carimbada por aqui, mas esse merece. Pedro Jeromel, o Jeromito, porque ele voltou realmente a fazer jus a esse apelido dele, de Jeromito, desde que o Grêmio foi eliminado da Libertadores, passou a se dedicar totalmente ao Brasileirão. São quatro rodadas desde então e, nesse período, o Jeromel tem uma média de 9,5 pontos, isso mesmo, 9,5 pontos. O Grêmio tem um jogo bem complicado contra o Flamengo, que ainda sonha com o título. Mas o Jeromel, é, vocês já sabem, é aquele zagueiro que não precisa do bônus de saldo de gols para pontuar bem. É bom lembrar, último jogo fora de casa do Grêmio contra o São Paulo. O Grêmio sofreu o gol e, mesmo assim, o Jeromel passou dos 9 pontos. É mito demais no Cartola, o Jeromel. Outras opções aí para a zaga, Gustavo Gomes, do Palmeiras, Léo, do Cruzeiro, Vitor Cuesta, do Inter, Hever, do Flamengo e o Luiz Otávio, do Ceará. Avançando mais no time, na lateral, quem está aqui, Iago, do Internacional. O Inter recebe o Atlético Mineiro na próxima rodada. Também um time que ainda sonha com o título, é difícil, mas ainda tem essa aspiração. E é bom lembrar que o Inter é o único time que ainda não foi derrotado em casa, em todo o Brasileirão. Então, os defensores do Inter sempre são uma ótima opção quando o Colorado joga no Beira Rio. O Iago é o terceiro lateral com mais roubadas de bola no Brasileirão. São 78 em 32 jogos. Nas últimas três rodadas, ele está num bom momento aí no Cartola. Ele marcou 6,3, 8,4 e 6,2. Em dois desses jogos, o Inter sofreu gol. Você veja que mesmo assim ele continuou pontuando muito bem. Por isso, vejo o Iago com ótimo potencial nessa rodada 36. Outras opções aí para lateral, o Dodô dos Santos, Felipe Jonathan do Ceará, Renan Lodi do Atlético Paranaense, Iago Pikachu do Vasco e o René do Flamengo. Meio de campo está aqui Ramírez do Bahia, uma das principais revelações desse Campeonato Brasileiro. Meio de apenas 18 anos. Ele ganhou a titularidade ao longo do Brasileirão. É o homem da bola parada no Bahia. Ele cobra as principais faltas. Em 12 jogos, ele já tem um gol e três assistências. E em metade, ele tem 12 jogos. Em metade desses jogos, ele fez pelo menos cinco pontos. Um jogo, o Bahia recebe o Fluminense. É um confronto favorável para o time baiano. O Ramírez pode se dar muito bem. Outras opções aí para o meio de campo, Zé Rafael também do Bahia, o Bruno Henrique do Palmeiras, Patrick do Internacional, Rafael Veiga do Atlético Paranaense e o Michel do Grêmio. No ataque, o William Pigode está aqui do lado. Até não tem jeito mesmo. Sei que o Palmeiras decepcionou aí na rodada passada, mas é preciso apostar no Palmeiras novamente nessa rodada. O time joga em casa contra o América Mineiro. E eu tenho certeza que o Palmeiras vai estar bem mais esperto depois desse tropeço que teve com o Paraná. E o jogo pode até valer o título para o Palmeiras. Então, motivação altíssima para os jogadores. O William tem média de cinco pontos no Cartola. É extremamente participativo em lances decisivos. Ele já tem nove gols e três assistências em todo o Brasileirão. Então, aposta no William Pigode aí contra o América Mineiro. E muito importante, né? O William, ele começou no banco na rodada passada, então está um pouquinho mais descansado. Então, o Felipão não deve poupá-lo, né? A escalação do Felipão é sempre uma dor de cabeça, mas o William não deve ser um dos poupados, não. Beleza? Outras opções aí para o ataque. Dudu do Palmeiras, Vitinho do Flamengo, o Gabigol do Santos, Arthur do Ceará e o Pablo do Atlético Paranaense. Vale um alerta aí para os jogadores do Atlético, bem rapidinho, porque eu falei do Pablo, do Rafael Veiga, mas há chance deles serem poupados. O Thiago Nunes tem escalado um time misto aí por causa da Sul-Americana. Então, cuidado com os atletas do Atlético Paranaense. Técnico está aqui do lado. Vai, seja sinceros comigo. Quem aí xingou o Felipão no fim de semana? Eu sei que foi muita gente, porque ele aprontou na escalação. Como eu já disse, vários jogadores cotados acabaram não jogando. Mas, gente, o Palmeiras é o principal favorito dessa rodada, atuando em casa contra o América Mineiro. Por isso, o Felipão é indicação de técnico. Outras opções aí para comandar o time, né? Lisca do Ceará, Thiago Nunes do Atlético Paranaense, Odair Helman do Inter e Mano Menezes do Cruzeiro. Antes de chamar o nosso time principal aí, temos que escolher o nosso capitão. E será ele aqui do lado? Zé Rafael, mito demais no Cartola, extremamente regular, média em casa de 7,68 pontos. Não negativou nenhuma vez com o Bahia jogando em casa. Ele dificilmente te decepciona e é isso que a gente quer de um capitão. Um capitão que não faça uma pontuação ruim e o Zé Rafael sempre tem um potencial para mitar. Por isso, é... Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para ele. Zé Rafael é o nosso escolhido aí para capitanear o nosso time na rodada 36. Então, agora sim, time principal entrando aí na tela. Está escalado com o Everson no gol. Iago e Dodô nas laterais. Pedro, Jeromel e Gustavo Gomes na zaga. Meio de campo com o Zé Rafael, que é o nosso capitão. Bruno Henrique e Ramírez. E o ataque Dudu e William, do Palmeiras. E o Gabigol, do Santos. Técnico, Felipão. Custo do time, aqui do lado, 161,15. Falei do Zé Rafael, mas se você não quiser o Zé Rafael de capitão, o Dudu, o Gabigol e o Everson, que é uma aposta um pouquinho mais ousada, também são ótimos nomes aí para capitão na rodada 36. Bem, hora então do nosso time de bons e baratos. Aquele time ali que fica em torno das 100 cartoletas. Jogadores de baixo custo, mas com um potencial de pontuação bom. Extrato da última rodada. O time fez 65,45 pontos. Foi melhor que o time principal pela segunda rodada seguida. Por isso que eu digo, gente, não necessariamente você precisa gastar muito para pontuar bem. Então, o time de bons e baratos para essa rodada 36, entrando aí na tela, para vocês. Terá o César no gol nas laterais, Vítor Luiz e Renan Lodi. O Azaga com Luan e Luiz Otávio. Meio de campo com Bruno Henrique, Ramires e o Michel. E o ataque com William Bigode, que é o capitão desse time de bons e baratos. O Borja e o Arthur. Técnico, o Lisca. Custo final desse time de bons e baratos aqui do lado, 92,10. Super barato, menos de 100 cartoletas. E são jogadores que podem te ajudar. Você sempre, eu digo, né? O time principal ficou lá em cima, 160 cartoletas. O bons e baratos, lá em tranquilo, 92,10. Você faz aquele mix adequado de acordo com o seu orçamento e tenho certeza que vai dar certo. Beleza? Agora então, time de valorização já está em destaque aqui do lado. Esse é um time focado no ganho de cartoletas. Se você disputa a liga em que vence o time mais rico, esse time vai te ajudar bastante. E se você quer ganhar um pouquinho mais de patrimônio, quer ficar mais rico para escalar jogadores melhores, nessa reta final aí de cartola, esse é o time que vai te ajudar. São jogadores que estão aí desvalorizados e vão te ajudar a aumentar o patrimônio. Então, time de valorização entrando aí na tela para essa rodada 36, né? Está escalado com o Fernando Miguel no gol, nas laterais. O Dodô e o Bruno, na zaga Ramon e Vitor Cuesta. Meio de campo com Edenilson, Thiago Galeado e Bruno Henrique. E o ataque com o Borja, o William e Leandro Carvalho. O técnico desse time de bons e baratos é o Odair Helman. Custo desse time de bons e baratos também bem tranquilo. 105,60. Pessoal, agora aqui o extrato desse time de valorização da rodada passada, para vocês verem que a estratégia funciona mesmo. O time, ele não é um foco em pontuação, ele fez 51,38 na última rodada, mas olha que destaque no extrato, olha o ganho de cartoletas. O time ganhou 10,19 cartoletas, é para isso que esse time serve, para ganhar cartoletas. Hora do nosso salvo. E pessoal, os salvos estão acabando, hein? Então, deixem o seu nome, cidade aqui de vocês nos comentários aqui no vídeo. Que eu gosto sempre de mandar um salve. Não dá para mandar para todo mundo, mas vocês representam aqui. Esses que eu leio representam todo mundo que comenta. É sempre muito bacana a interação. Deixem dúvidas de vocês. Eu busco ali, essas rodadas de meia de semana é mais corrido para responder todo mundo, mas eu tento ali ao máximo tirar dúvidas de vocês. Pelo menos sempre dou uma lida em todo mundo que está comentando. Então, vamos mandar um salve aí para o Alexandre Haddad, de Maringá, no Paraná. Gabriel Pereira, de Nova Olímpia, no Mato Grosso. Alan Miranda, de Baté, São Paulo. O John Black, que comanda o Sapucai FC, no Cartola. Francesco Dias, de Camacuã, no Rio Grande do Sul. Matheus Souza, de Aurelino Leal, na Bahia. João Borba, de São João do Sul, Santa Catarina. Bruno Henrique, de Recife, Pernambuco. E a Fernanda Lopes, de Campinas, São Paulo. É gente do Brasil inteiro acompanhando o Cartoleiros. Muito bacana sempre ver a participação de vocês. Redes sociais aqui na tela. Pessoal, reforço o convite. Nosso Instagram, o Cartoleiros GP. E o Twitter, o arroba Cartoleiros, underline GP. Segue por lá, que volte-me a ter atualização. É outro canal que eu tiro dúvidas de vocês. Bata um papo sempre antes de cada rodada. Então, é importante. Quer receber as dicas do Cartoleiros? Atualizações também pelo celular. Bem prático. Temos grupos no WhatsApp. Os links estão na descrição aqui do vídeo. Outra forma é baixar o Telegram. É um aplicativo gratuito. Você baixa, procura o grupo Cartoleiros Gazeta do Povo. E lá você também receberá as nossas dicas. Pessoal, aproveitem bem o vídeo. Analisem com calma. É uma base que eu passo para vocês. Dicas posição por posição. Peguem essa base. Tenham as apostas pessoais de vocês. E partiu para a mitada nessas rodadas finais. Aguardo todos vocês na live nessa quarta-feira, meio-dia. Então, é isso. Um abração para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.